Fui me apaixonar, mulata de olhos verde mar Chamei-me então, vamos dançar até o dia arraiar Vamos dançar, lambada, e cantar lambada Foi um sonho verde mar, que não volta nunca mais Foi na barraca do cananga do Japão, mulata de olhos verde mar Chamei-me então, vamos dançar até o dia arraiar Vamos dançar, lambada, e cantar lambada